Hoje faz 67, 68 dias que nós estamos na estrada. Primeiro dia que eu ponho bermuda na viagem, acho que desde o Brasil que eu não ponho bermuda, tamiseta, óculos escuros então, também fazia um bom tempo que eu não usava. Deve estar uns 22 graus, 21. Nós estamos a 2 mil metros de altura, por isso que o tempo está aberto. A gente acabou de vir da costa e lá o tempo estava nublado. Estamos a 60, 70 quilômetros de Antofagasta, no norte do Chile. Estamos felizes, né, Kel? Estamos felizes por estar aqui. Olha o quanto a gente já fez, a gente já rodou quase 18 mil quilômetros e onde a gente chegou e, pô, está saindo do papel e está virando realidade. São quase 3 meses de viagem e a gente teve momentos ruins, como o assalto em Vínea del Mar, mas teve outros dezenas, outras centenas de momentos bons, com pessoas legais que a gente conheceu e pessoas que nos ajudaram e que foram gentis e... É isso, agora daqui 3, 4 dias a gente deve estar no Atacama. Vamos passar em Kiki para recomprar os equipamentos que foram roubados ou parte deles. E... Estamos felizes por o tempo estar melhorando. Por estar no tempo aberto. Aproveitem a vista do deserto. 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 Música... Música... Estamos em Santo Pedro da Atacama. Esse lugar é incrível Não preciso nem falar, acho que pela paisagem Apesar de a gente já ter vindo pra cá há 13 anos atrás A gente tá muito feliz De estar aqui de novo, de carro Uma sensação prazerosa Porque ao mesmo tempo que a gente fica feliz de ter alcançado De ter chegado aqui A gente tá vendo tudo isso agora em outro cenário Porque quando nós viemos foi no verão Agora tudo com neve As cores Lindo Impressionados mais uma vez Oi pessoal, o dia tá lindo hoje Como vocês podem ver A gente vai aproveitar pra conhecer o restaurante Adobe Que é um dos mais tradicionais e conhecidos aqui De São Pedro do Atacama Fica na rua Caracoles Que é a rua principal E aproveitar pra bater um papo também gostoso Com a Francisca Que é a proprietária e chefe do restaurante A chefe Francisca chegou a São Pedro do Atacama há mais de 20 anos E na época o restaurante Adobe era apenas um lugar de sanduíches Que recebia os poucos turistas que se aventuravam pela região Hoje o restaurante já tem pratos mais elaborados E é referência na cidade Muitos deles usando ingredientes locais Como essas batatas roxas Chanar Quinoa Ava E até folhas de coca São Pedro do Atacama São Pedro do Atacama é um pequeno vilarejo Que não tinha muito mais do que 2 mil pessoas quando visitamos Os bares e restaurantes estão na rua principal Que é a Cali Caracoles E você pode visitar boa parte deles em 4 ou 5 dias por aqui Foi de 4 dias no deserto do Atacama A gente tá aqui no Salar A gente veio ver o pôr do sol Mais um pôr do sol incrível E foram 4 dias muito bons Com sol Dias lindos Paisagens incríveis E noites também cheias de estrelas Então a gente fica com agora o sentimento de que valeu cada segundo que ficamos por aqui Ainda são mais duas paradas antes da gente entrar no Peru Então nos falamos Pessoas Nós estamos num lugar lindo No meio do deserto Numa escultura E olha quanto lixo das pessoas que vêm passear por aqui Então leve o seu lixo Quando você estiver num lugar Não deixe Porque atrapalha Polui Um lugar tão lindo E vai ficar aqui Por 100 anos até isso aqui desaparecer Então colabore com a natureza As pessoas agradecem As pessoas agradecem E olha quanto lixo das pessoas que vêm passear por aqui E vai ficar aqui